Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Mariana, do Caderno Narrativa, e vim mostrar pra vocês, então, essa transição que eu vou fazer do planejamento, da minha forma de organizar em 2023 e como eu vou fazer em 2024, sendo que, na verdade, já comecei hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo pra vocês. Esse aqui, então, é o meu sistema antigo, tem vídeo aqui no canal mostrando o unboxing, quando chegou esse planerzinho aqui, quando chegou essa capa aqui, então, vou deixar linkado aqui na descrição do vídeo, caso você seja novo, nova, queira assistir, inclusive, já curte, né, já segue, vamos por aí. Mas esse aqui é um Kimbor que eu usei aqui em 2023, eu comprei ele, se não me engano, foi na AliExpress, foi um valor bem barato, assim, e ele tem essa visualização semanal. E aí, eu comprei ele na ideia de fazer, ó, vou mostrar pra vocês no começo, eu comecei o ano não sabendo direitinho como que eu ia fazer, até que, por fim, eu comecei a utilizar dessa forma aqui, pra marcar a minha alimentação. No café da manhã, o almoço, o lanche da tarde e a janta ou o lanche da noite, né? E aqui do lado, pra fazer uma listagem de compras, de itens, enfim, então, fui mudando alguma coisa ao longo do tempo, mas a base permaneceu assim por praticamente todo o caderno. Chegou um momento, ó, que ficaram alguns espaços em branco, porque eu deixava de preencher, ou eu colocava pra preencher num outro momento, e ficou por assim mesmo, assim, mas dá pra fazer uma retrospectiva bem legal do que a gente foi se alimentando, eu tinha uma proposta, aqui eu comecei a usar roxo ao invés do preto, tanto no meu caderno de tudo quanto aqui também nesse caderno, e aí, é... tá vendo? Então, alguns espaços ficam aqui também, e uma coisa que eu percebi que fez muito sentido, então, só pra vocês verem que deu, aqui eu já tava fazendo um teste pra poder passar pro outro, é... fiz isso aqui hoje, e aqui são as últimas folhas que eu não vou utilizar, porque este caderninho aqui, de 2024, ele já é possível iniciar hoje, dia 27 de janeiro de 2023, então, daqui a pouco eu mostro pra vocês. Já uma diferencial que vocês podem ver, é que antes eu tava fazendo, então, essa diagramação aqui, respeitando nessas linhas, que esse aqui tem também, ó, é bem clarinho, não sei se dá pra vocês verem, e agora eu optei por fazer de uma outra forma. Em vez de eu fazer aqui uma lista de compras, coisas que tem na geladeira, lugares que eu vou e tudo mais, eu pensei em juntar esse planner alimentar com esse planner financeiro. Lembrando que os dois não são de planejamento de verdade, eles são de registro depois que a coisa aconteceu. Então, ó, desde o começo do ano de 2023, a gente consegue ver que, ó, que eu fui realmente preenchendo todas as páginas com os gastos diariamente. Em algum momento, eu faço o código de cores, né, da legenda, depois eu deixo de fazer, e depois eu percebi que talvez valha a pena eu deixar alguns sem código de cores, o que eu gasto mais, e usar as cores para os outros. Esse aqui era o código anterior, e aí, quando eu já peguei esse caderninho hoje mesmo, de manhã, eu já fui dando uma reatualizada, então a gente vê que eles mudam aqui de alguma forma. Então, eu sempre gosto de deixar nessa primeira folha. E a ideia é, em vez de eu separar em quatro, eu vou, pelo menos, testar durante essa semana e na próxima também, escrever aqui na linha mesmo o que a gente foi alimentando. Então, em vez de separar esses quadrinhos, vou fazendo como se fossem linhas mesmo. E aqui eu tô anotando os gastos diários, porque eu percebi que, quando eu anoto, o que a gente gastou, né, me faz recordar as coisas que a gente se alimentou. Tanto se eu comprei no mercado e a gente comeu em casa, ou se a gente comeu na rua, enfim. Então, eu acho que vai fazer sentido. Vamos ver se eu consigo só ocupar esse espaço, porque, apesar deles terem, aqui ó, praticamente o mesmo tamanho, o Kimber, ele é um pouco maior que o Robonit. E, além disso, o Robonit, olha só, ele tem muito mais espaço de escrita, porque ele não tem essas citações aqui, que são características do Robonit. Então, é bem considerável a diferença de espaço que vai ter pra essa escrita que tinha em um e que vai ter do outro, ó. Não sei se dá pra ver. Tá vendo? É um pouquinho, mas vai dar uma diferencinha, assim, bem notável. Então, é isso também, mas aqui o quadriculadinho também desse é menor. Esse aqui, se eu não me engano, ele é 4 milímetros. Esse aqui é 3,75. Então, acaba que vai ficar mais ou menos a mesma quantidade de linha. Aí, dito isso, a primeira coisa que eu tive que fazer foi migrar, né? Eu tava usando essa caneta aqui. Ela é uma ponta 07, da CIS. Pra quem me acompanha aqui, né? Eu comprei essa caneta achando que só a capa era roxa, que ela seria preta, né? O azul, que é o mais comum da gente ver. E, na verdade, ela era roxa, mas acabou que eu gostei. Foi um preço bem em conta. E é assim que eu tava carregando, né? Então, aqui tá os cartões, documentos, coisas de fidelidade. Eu guardo aqui os documentos e a canetinha ficava por aqui e eu carregava assim. A base sempre foi esse, então, esse Kimbor com esse planerzinho aqui, que é da Redoma. Às vezes, eu colocava aqui, mas, geralmente, eu deixava era do lado de fora mesmo aqui. E aí, agora, a alteração que eu fiz foi simplesmente, então, tirar esse planer aqui de 2023, os dois, e vou começar a usar esse aqui. Comecei já a usar esse aqui de 2024. A capinha, então, ele era Kimbor, agora é Robonite. Essa capinha desenhadinha aqui também é da Robonite. Apesar de combinar muito, né? O roxinho com a capa aqui, é... Essa aqui, essa caneta que veio junto com o Robonite, a ponta dela é bem mais fina, eu não sei quanto, provavelmente 04 ou 038, e então ela fica melhor, minha letra fica menorzinha e cabe melhor nesse espaço que é mais reduzido aqui do Robonite. Então, eu vou mostrar, fazer um paralelo aqui pra vocês como que eu tava usando esse Kimbor e como que eu tô planejando e já tô começando a usar esse Robonite a partir de agora. Bom, só pra vocês saberem, né? Esse planerzinho aqui, ó, porque esse aqui vai ser a soma desses outros dois, né? Então, tem que explicar cada um deles. Ele era bem simples, eu fui anotando aqui os dias, né? As saídas, as datas, os valores. E aqui, nessa página aqui do mês, vou pegar uma aqui que não tá escrita, é... que tinha... eu colocava as entradas, né? Então, tudo que eu recebi, pra quem não sabe, né? Eu sou profissional autônoma agora, eu sou meio, inclusive. Então, é legal ir acompanhando essas entradas, já que vem de diferentes fontes, diferentes dias, tem meses que vem mais, tem meses que vem menos, então é legal você bater o olho e saber tudo isso. Então, eu fazia isso aqui, anotava essas entradas e aqui no final, o que eu fazia é ir anotando aqui a medida que os dias iam passando. E eu também gosto de fazer uma contagem, uma soma de quanto que eu gastei em cada um desses dias. E faço essa anotação aqui na lateral, tá? Então, o espaço é bem reduzidinho, mas assim, cabe tudo aqui, até uma forma de falar, opa, calma, né? Vamos gastar um pouco menos. E aqui no final, tem várias páginas desse negócio de endereços e telefones. E eu simplesmente ignorava isso aqui que tava escrito, ó, e colocava um outro assunto, por exemplo, Uber agosto, Uber setembro, e ia listando o dia e o valor de cada uma das corridas do Uber ou do parcelado do cartão. Então, eu ia anotando aqui, tá vendo? Pra poder acompanhar, porque o problema do cartão de crédito é a gente compra e depois a gente não vai acompanhando, né? Então, eu gostei muito dessa ideia de ter uma página pra cada mês. Então, se eu fiz uma compra hoje, eu parcelei em três vezes. Eu vou colocar aqui, parcela um de três, já vou anotar no próximo mês a parcela dois de três e no outro mês a parcela três de três. E aí, quando acaba, eu coloco aqui na frente, ó, fim. Tá vendo? E eu quero seguir essa ideia financeira aqui também, nesse Robonit, somando justamente com esse registro alimentar. Aqui, então, a gente vai ver que a abertura dos dois é bem parecida. Se vocês quiserem, eu posso até gravar um outro vídeo depois fazendo um folhear com detalhes, né? Fazendo essa diferença. O que a gente vê aqui, ó, é que essa folha, ela é um pouco mais áspera, né? Essa aqui, ela é um pouco brilhante, ela é difícil de escrever. E aqui também vinha falando que ímbora, enfim, aqui vem esses detalhes, ó, do Robonit, vem escrito roubo nele todo, que eu não achei muito bonito, mas enfim. É aí, nessa primeira página aqui, aqui eu só tinha colocado, né, essa imagenzinha aqui, eu já aproveitei pra fazer esse código de cores que estava nesse plenerezinho aqui, já com algumas alterações. Então, sempre que a gente muda de caderno, de ano, é legal a gente repensar com a forma como a gente está utilizando. Aqui, da mesma forma que o outro, né, a gente tem essa visão do ano, que aqui eu colei, é porque aqui no caso era o do ano, corrente era aqui e esse aqui era o do ano passado, né? Aqui no Robonit é o contrário. Então, provavelmente, se eu colar, quiser fazer um vision board, né, que seria um quadro de visualização das coisas que eu quero conquistar, em vez de eu colocar aqui na esquerda, que está o calendário de 2024, eu vou colocar aqui na direita e eu posso fazer ele pequenininho, pra cabeça, só aqui em 2023, ou eu posso fazer ele grandão pra já pegar o 2025 ali também, tá? E aí, fui marcando os feriados aqui, mas eu quase não usei, eu achei à toa. Essa aqui é a principal diferença pra mim, que eu vi que me fez um pouco falta. No Kimbor, a visualização que a gente tem anual, né, de futuro, a gente tem dois meses por página, que eu ia usar de rastreador, de controle de postagem, comecei e eu nunca fui pra frente. Provavelmente agora, só porque eu não vou ter espaço, eu vou querer fazer isso. Então, eu aproveitei essa visualização, que em vez de ser dois meses por página, né, ou quatro meses a cada página dupla, a gente tem uma página dupla única, com todos os doze meses do ano, e como o espaço é super restrito, eu vou acompanhar coisas específicas aqui. Então, meu período menstrual, que eu sempre faço esse copinho do coletor menstrual que eu utilizo, as fases lunares, que eu já fui preenchendo aqui, então as três iluminações novas já estão por aqui, e coloquei também as estações do ano. Então, aqui já começa o verão, onde começa o outono, o inverno, a primavera e o próximo verão também. Então, isso aqui eu já fiz, inclusive, tem um rios dele lá no Instagram. E aqui, a gente vê que é uma mesma visualização, eu tava aproveitando isso aqui pra notar, assim, quando eu pintei o cabelo, que eu tava com o cabelo tingido, né, agora eu cortei, quando eu fiz a unha, porque é legal de lembrar, geralmente é uma vez por mês só que eu faço, quando que eu fiz coisas específicas da casa, eu troquei a água, cuidei de tal planta, fertilizei, troquei o botijão de gás, tá vendo? Lavei. Então, assim, tem mês que eu faço bastante, eu gosto de preencher muito, eu gosto desse título adulting, que seria essa ideia de atividades da casa, né? Então, que dia que eu varri, que dia que eu passei pano, que dia que eu lavei roupa, que dia que eu guardei, que dia que eu cortei a unha do gato, levei com o veterinário, então, assim, pode ser uma sugestão, mas eu não anoto sempre, tá? Quando não tá anotado, não quer dizer que eu não fiz, é só porque eu não senti necessidade de verdade de anotar, mas essas estão aqui, então, se eu fizer pelo meu registro diário, eu consigo vir aqui e atualizar. Pretendo continuar fazendo isso aqui também, nesse Robonit, apesar de que eu vou aqui também utilizar a questão das finanças, então, eu já fui colocando aqui algumas contas, então, eu vou colocar aqui as entradas, igual eu falei com vocês lá, que eu tava acompanhando nesse pititinho aqui, né? Eu vou acompanhar aqui, então, essas entradas, o que entrou, de qual valor, inclusive as saídas, então, eu já coloquei aqui as contas que eu não posso perder de vista, né? Então, eu vou deixar de vermelhinho, esse é um ponto positivo dessa caneta, que ela tem três cores, né? Ela tem preta, azul e vermelha, tudo pertinho, todas elas, a ponta é super fininha, então, eu vou utilizar a vermelha pra esses gastos, né? E talvez a azul ou a preta pra essas entradas, provavelmente o azul, então, só coloquei desse mês de dezembro que a gente tá. Isso aqui é muito legal também do Robonit, ó, então, o tempo todo eu tô fazendo um paralelo dos dois, né? Que o Kimbo, ele começa no primeiro mês do ano e acaba no último mês do ano, né? Então, dia primeiro de janeiro ao dia, né? No mês de janeiro até o mês de dezembro de 2023. Já o Kimbo, ele, o Robonit, ele tem essa coisa de começar um pouco antes, então, ele começa um mês antes, ele começa em dezembro de 2023, daí vem 2024 e quando acaba dezembro de 2024, ele ainda tem alguns meses de 2025, ó, ele tem janeiro, fevereiro e março, o que é legal pra gente se planejar, então, isso eu já achei um ponto super positivo pro Robonit em frente ao Kimbo, né? Aqui, tinha essa página que eu não utilizei aqui, eu usei, então, pra 2023, eu usei o Kimbo duplicado, então, eu usei esse tamanho Wix e usei esse aqui A6, que ele é bem inspirado, no Robonit, a gente vê que tem vários paralelos, e esse aqui eu não usei ele inteiro, eu vou continuar usando ele como um caderno, do caderno narrativo, ó, eu não usei metade dele, inclusive aqui eu já tô fazendo a visualização de mês, ó, pra poder continuar utilizando ele em 2024, tá? Peguei aqui o mês de dezembro e tô fazendo aqui pra eu poder continuar usando da mesma forma que eu tava usando aqui, tá vendo? É bem parecido, se vocês quiserem eu posso também fazer um outro comparativo das versões do Wix e do A6, né? Do Kimbo, que é o que eu tenho, e também a diferença do Wix e do A5 do Robonit, que é o que eu vou usar em 2024. Então, eu vou continuar usando aquele caderno ali. Essa visualização, então, lá eu usei bastante, eu tava anotando, inclusive, essas entradas específicas do caderno narrativo, porque são diferentes fontes, né? Da pessoa física, da pessoa jurídica. Aqui eu não fiz nada, eu fiz só alguns desenhos de imagens de comida, assim, colorida, porque esse era o objetivo, a gente comer pelo menos sete cores em cada prato de refeição, né? De almoço e janta que a gente fizesse, e isso a gente conseguiu fazer praticamente quase todos os dias do ano. Fiz esse outro quadro de visualização de atividades físicas que eu queria realizar. Essa eu fiz, essa eu fiz, essa eu fiz. Essa aqui, a gente ainda vai entrar em dezembro, mas eu ainda vou realizar nesse ano, né? Que seja uma vez só a escalada, já tô combinando, já tem até pessoas pra ir comigo. E esse aqui das frutas também, achei que foi um apelo bem legal. O único que eu não consegui resolver, e eu acho que eu talvez não consigo fazer em 2023 ainda, é surfar, quem sabe, quando eu mudar pra praia, né? Então, aqui já vem, né, a forma como tava sendo utilizado. Dá pra ver que eu comecei a fazer em forma de lista, mas aqui eu já tava fazendo outras coisas, tava fazendo lembretes, né? Porque quando eu comprei esse caderninho, eu tava na casa da minha madrinha, ele chegou aqui na minha casa, então eu não podia utilizar. Mas ele também, ó, ele começou bem no começo, no finalzinho de dezembro, né? Ele não começou no dia 1º de janeiro, de fato, até porque dia 1º de janeiro tava nessa semana aqui, então ele começa na semana que aquele primeiro dia estava, né, relacionado. Então, começava no domingo, o ano de 2023, então desde da segunda anterior tinha isso. Diferente aqui do Kimbo, do Robanit, que ele já vem com um mês antes, né? Então, a gente tá dia 27 de novembro, mas como aqui, né, já é dezembro, vem essa semana aqui. E é a forma que eu tô utilizando, na verdade ele vem assim, ó, vou pegar um outro que não tá marcado. Ele é bem lisinho, tá vendo? Esse aqui uma coisa que é legal, que no Kimbo não tinha, ó, é a... as luas. Apesar de que as luas que vêm aqui são diferentes das luas que a gente vê aqui no Brasil, então presta atenção você que usa Robanit e tá aqui no Brasil, porque a gente tá no hemisfério sul e a forma como a gente visualiza a lua é diferente da forma como ela é visualizada as fases no hemisfério norte, tá? É... eu falo isso, o Apoia-se, né, a gente tem aquele clubinho lá do Apoia-se pra manutenção do Caderno Narrativa, do clubinho daqui, e uma das recompensas, né, em um dos meses foi pra apoios, né, a partir de R$65,00, que a gente tem planejamento juntos, enfim. É... teve um vídeo de aprofundamento com o resumo visual próprio, né, específico dessas pessoas, que eu explico as diferenças da alunação, inclusive pro planejamento, por isso que isso é algo bem forte que a gente já vê aqui desde o começo, tá? Então, aqui só pra vocês verem, ó, aqui em janeiro, é... a lua nova, ela começa pra gente dia 11 de janeiro, né? Então, aqui, ó, 11 de janeiro, lua nova, ok. A lua nova e a lua cheia bate, mas a lua crescente e a lua minguante é como se fosse espelhada em 180 graus, então você fica bem atento quando estiver usando esse planner por aqui, tá? Aqui, ó, é dia 18 de janeiro que a gente tem a nossa lua crescente, e aqui, ó, a gente vê que vai ser dia 18 de janeiro, tá, a lua minguante, como se fosse a lua minguante pra gente, mas é a lua crescente pra eles também, entende? Mas a forma de visualização é diferente, então a lua nova dá... a lua cheia dá certinho, mas aí que depois, quando a gente vê na minguante, a gente já vê uma visualização bem diferente também. Então, é isso que eu pretendo fazer, eu vou anotar aqui, então, essas coisas, né, dessas tarefas de casa, mas também eu quero anotar esses gastos, né, essas entradas, essas saídas, pra obter essa visão mais geral desses eventos, desses gastos fixos, e aí, talvez, até deixar de escrever aqui pra ser... porque antes eu escrevia, tá vendo, as despesas fixas aqui nessa escrita diária, e acho que não faz mais sentido, se eu deixar aqui, fica mais tranquilo e é menos o espaço que eu vou ocupar aqui também, né, pra caber melhor. Tô fazendo aqui, então, aqui foi o momento café da manhã, aqui foi o almoço, agora eu vou preencher o que eu comi aqui na tarde, que foi um cafezinho e um pão de queijo, e vou continuar fazendo isso ao longo dos meses, vamos ver se vai dar certo. E aqui no final chega a questão das notas também, igual aqui tinha, ó, notas, só que ela já era assim, com essa possibilidade, né, de um índex que eu comecei a fazer, então tem algumas coisas pessoais aqui, dados de saúde, quando eu coloquei ônibus, sugestão de lanches e brunch, almoço e janta, isso aqui provavelmente eu vou transcrever pra cá, porque vira e mexe, me dá boas ideias, alimentos recorrentes pra gente colorir, sugestão de churrasco vegetariano, que eu não sou vegetariano, mas eu tô nesse processo e eu gosto muito, malas que eu fiz, recarga de ônibus, compromissos de fevereiro, trabalho no fevereiro, né, gente, com música, então assim, tinha muitos eventos, já tá começando a ficar assim, provavelmente eu já vou fazer, não sei pra dezembro, mas pra janeiro com certeza eu vou precisar fazer isso aqui também no Kimbo, tarefas, compra pra casa, questão de saúde, contatos, brechó, tamanho de roupa pra mim, pra minha filha, eu comecei a fazer, mas não acabei, ó, mas pra mim isso aqui foi muito útil pra fazer compra de sapatos, né, online, comemoração do aniversário, lancheira, posto de renda, enfim, e aqui eu comecei a treinar essa possibilidade de escrever quanto que eu fui gastando aqui no... aqui, né, nessa visão de lista, ao invés de utilizar essa visão aqui que não tava sendo muito legal, pra eu conseguir entender o todo, tava ficando muito segmentado, sabe, eu acho que em forma de lista pra mim vai ser melhor. E aí nisso, ó, eu fiquei com muita dó de ficar usando as folhas e usei só 38 folhas de mais de 70, são 78. Então, dessa vez, e essas aqui do final, olha, eu acabei que eu nem usei. Então, não vou ficar com dó, isso aqui eu colei também, pra não lembrar, né, a base, sempre folha, alguma coisa assim mais crocante, alguma coisa mais molinha, algo inesperado, proteína e o molho, né, então a questão da salada aqui, pra não esquecer. Todo é em chinês, aqui eu coloquei o metrô do Rio de Janeiro, que a gente foi pra lá um dia, isso foi útil. E vou fazer isso aqui também, inclusive já comecei a utilizar, em vez de eu fazer essas compras que eu tava fazendo aqui, ó, que eu mostrei pra vocês, né, que eu fazia ali as frutas que tinha em casa, o que a gente precisava comprar, tarefas pra realizar na rua, como eu vou fazer, vou colocar os gastos, né, financeiros aqui, eu vou passar essa lista, que tinha semana que era bastante, e tinha semana que quase não tinha nada, ó, vou passar essa lista pro final, tá vendo, ó, aqui eu não usei nada, aqui eu usei muito pouco, e aí então eu já comecei aqui, as coisas que eu tinha que comprar, a ração já comprei, esses itens de papelaria que eu vou comprar, a pilha, enfim, então tá aqui, e comecei a fazer tipo um símbolo aqui da, é, umas miniaturas de coisas que são bem recorrentes, que a gente come sempre pra poder ir desenhando lá, então, por exemplo, café, eu nunca escrevo, mas eu só desenho, a pizza, tá vendo, pão de sal, as frutas, e a própria alimentação também, por exemplo, arroz e feijão, que é algo que a gente come quase todos os dias, eu escrevo só AF, entendeu, em vez de escrever cada um deles, brócolis é que eu vou desenhar, enfim, então fui fazendo como se fossem sinais aqui, pra reduzir, inclusive, o espaço que eu vou precisar pra utilizar, então a gente vê aqui, ó, aqui já tem o cafezinho, já tem a banana, tá vendo, e também aproveitei e já fiz essas outras duas coleções aqui de compras online, quanto que foi, quando que eu comprei, se foi parcelado ou não, e que dia que foi feito isso, então tá guardando, na medida que chegar eu vou marcar aqui, e já fiz a coleção aqui do imposto de renda de 2024, que eu vou passar algumas informações que eu já tenho aqui nesse caderno, e no meu outro caderno também, já vou deixar aqui, já que eu tô querendo colocar, aqui tá vendo, já que eu quero colocar todas as questões, né, de alimentares e financeiras aqui, então já fui abrindo essas coleções e também tenho mais muitas páginas pra anotar, mais outras 73 páginas, tá, além dessas páginas finais aqui também, que a gente pode usar para alguma coisa que for necessária, que eu vou pensar. Então é isso, queria já compartilhar pra vocês essa mudança, né, essa alteração que nem é tão grande assim, mas basicamente a manutenção de um sistema e como que isso vai se atualizando, né, podem ser micromovimentos, mas faz uma diferença no final, então eram dois planners que eu reduzi pra um, vocês vão ver que o outro robonite que eu vou usar, o tamanho A5, ele também é como se eu fosse uma montagem, né, um compilado da Mandala Lunar que eu usei nesse ano de 2023 e do meu caderno de coleções, né, que é esse que eu tô usando aqui, que não à toa é lilásinho também, que eu tô nessa onda de lilás, eu gosto muito dessa cor, mas ainda tem muitas páginas, então eu vou continuar utilizando até lá e como que a gente pode ir adaptando e mantendo algumas coisas. Espero que inspire e até o nosso próximo vídeo.